Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 24 de outubro, eloquente, mas humilde, leitura Atos 18, versículos 24 ao 28, versículo chave, Salmo 25, versículo 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Admiro as pessoas capazes de articular suas crenças e persuadir outras com sua retórica. Alguns chamam isso de o dom da aloquacidade ou ter jeito com as palavras. Outros chamam de eloquência. Apolo tinha esse dom. Lemos que ele era eloquente e poderoso nas escrituras. De acordo com o livro de Atos, capítulo 18, versículo 24. Mas no versículo 25 e no capítulo 19, 4, diz que também, embora ensinasse com precisão a respeito de Cristo, ele pregava somente o batismo de João, que era um batismo de arrependimento do pecado. Apolo tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas pode não ter sabido de sua morte e ressurreição e de que o Espírito já viera, como relata em Atos 2. Seu ensino era incompleto, porque ele não sabia sobre estar cheio do Espírito para ter poder diariamente. Então, Priscila e Águila, um casal amigo de Paulo, convidaram Apolo a sua casa para corrigir o seu ensino. Embora tivesse muita cultura e conhecesse bem as escrituras, Apolo aceitou com humildade a instrução que lhes deram. Como resultado, Apolo foi capaz de continuar o seu ministério, mas com um novo entendimento. O Salmo 25, versículo 9, nos lembra que Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Se tivermos um espírito de humildade, poderemos ser ensinados por Deus e ser usados para tocar as vidas de outras pessoas. O lugar da humildade é o lugar de poder.